A Igreja Católica se prepara para um momento histórico no Brasil, a beatificação de Inhachica. Ela morreu em 1895 e já teve um milagre reconhecido pelo Vaticano, a cura de uma professora que sofria de uma doença grave no coração. A cerimônia da beatificação vai acontecer em Baipendi, no sul de Minas, onde Inhachica viveu por mais de 80 anos. Quem vai presidir é o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, cardeal Ângelo Amato, enviado pelo Papa Francisco. A estimativa de público na cerimônia é de 40 mil pessoas, mais que o dobro da população da cidade. Um esquema especial de trânsito já foi anunciado. A entrada principal será pela BR-267, mas o acesso será restrito. Na área próxima do evento, não será permitida a circulação de veículos. Ônibus com romeiros deverão estacionar em três pátios no entorno da cidade, de onde os visitantes seguirão a pé até o local da cerimônia. Veículos de fora também poderão estacionar em Caxambu, São Lourenço e Cruzilha, de onde partirão ônibus urbanos. Francisca de Paula de Jesus, a Inhachica, era neta de escravos, analfabeta, e a pedido da mãe não se casou. Dedicou-se a fazer o bem e a rezar em devoção à Nossa Senhora da Conceição. Padre Nivaldo Magela explica que as virtudes de Inhachica em vida e o milagre comprovado a credenciam a se tornar beata, primeiro passo para virar santa. Durante toda a vida foi uma mulher que se voltou para a caridade, para serviço aos pobres. Veio morrer em 87 anos, em 1895, numa trajetória disso, de serviço, de caridade, de oração, construiu uma igreja e serviu aos pobres. E ela vive nesse momento sendo descendente de escravos, de negros, ela vive na liberdade e faz o bem às pessoas de modo geral, tornando-se também uma conselheira. Então aquela sabedoria de uma mulher que além de ser caridosa, ela também tem uma sabedoria que vem como uma ação do Espírito Santo na vida dela. E aí